Música Estamos em direto do Festival da Eurovisão, boa noite, em Kiev e os portugueses Salvador Sobral foi o grande vencedor da edição deste ano ao interpretar a Mar pelos Dois a canção escrita por Luísa Sobral obtive 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público Após 48 edições, Portugal alcança pela primeira vez a vitória neste festival Os irmãos Sobral sobem agora ao palco principal para interpretar a canção vencedora a última vez também Para acompanhar esta edição em direto em Kiev e Ucrânia, boa noite